A Segunda Guerra Mundial envolveu grandes potências no mundo todo, mas uma delas, já no comecinho da guerra, foi tirada da jogada e sua população passou 4 anos nas mãos dos nazistas. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogelizando a História e hoje a gente vai te contar sobre a ocupação nazista na França e a França de Vichy. Convenhamos, quando a Segunda Guerra Mundial começou, a França e a Alemanha não eram melhores amigas. No começo da década de 1870, ambos os países estavam em lados opostos de uma guerra que culminou na finalização do processo de unificação alemã e a França levou uma surra. O segundo império francês chegou ao fim e Napoleão III perdeu seu cargo, o que deu início à terceira república francesa. Inclusive, Guilherme I foi coroado como o primeiro imperador alemão na Galeria dos Espelhos no Palácio de Versalhes, o que foi visto por muitos francês como uma provocação e por muitos alemães como uma demonstração de poder. Como já dizia o CPM 22, o mundo dá voltas e ambas as potências estariam em pé de guerra de novo menos de 50 anos depois, e não em qualquer guerra, mas na Primeira Guerra Mundial. Só que dessa vez foram os franceses que saíram por cima. E no dia 11 de novembro de 1918, no vagão de um trem perto de Compiègne, foi assinado um armistício que culminaria no fim da guerra. Pra oficializar a derrota alemã, foi assinado o Tratado de Versalhes e toda a responsabilidade pela maior guerra da história até então foi jogada pro Império Alemão. A Alemanha ficou endividada, enfrentou uma puta crise e a região da Alsace-Laurena, disputada entre franceses e alemães há uns mil anos, ficou pra França. A vitória da França na Primeira Guerra Mundial ainda era motivo de orgulho, mas o exército francês não tinha se atualizado muito desde então. E o cara que tava lá no vagão do trem quando assinaram o armistício, o marechal francês Ferdinand Foch disse que esse tratado só ia garantir a paz por uns 20 anos. E 20 anos depois, a Segunda Guerra Mundial começou. Ao contrário do que muita gente pensa, a guerra não continuou torando assim que ela começou, depois que a Aleman invadiu a Polônia. Não, senhor. Teve um período ali de uns 6 meses chamado de Guerra Falsa, ou Phony War, onde a inteligência de guerra traçou planos e tropas foram sendo fortalecidas, mas os franceses não conseguiram fazer muita coisa e esperaram que uma grande linha de defesa viesse a impedir o avanço alemão. Essa era a linha Maginot, que foi montada na fronteira com a Alemanha durante a década de 1930 e foi fortalecida com o início da Segunda Guerra, mas os nazistas fizeram outros movimentos antes de invadir a França. No começo de junho de 1940, Dinamarca, Noruega, Países Baixos e Bélgica já tinham caído pros nazistas e os alemães já tinham feito mais de um milhão de prisioneiros de guerra. Com a invasão da Bélgica, que faz fronteira com a França, tropas francesas foram mobilizadas pra ir pra lá e a linha de defesa foi dividida. Já se esperava que isso pudesse acontecer, os caras só não esperavam que o ataque fosse tão sinistro. Em maio de 1940, os alemães começam sua ofensiva contra a França usando a famosa Blitzkrieg, um ataque rápido e feroz, não dando chance pra nenhum francês. As tropas da França eram massacradas e não conseguiam conter o avanço alemão, até que em 14 de junho, o exército francês evacuou Paris e os alemães entraram na cidade pra desespero da população. O governo francês já tinha deixado a cidade, foi transferido pra Tours e depois pra Bordeaux e em 22 de junho foi assinado um armistício com a Alemanha, muito influenciado pelo vice-primeiro ministro, um senhor de 84 anos chamado Felipe Petain. Esse cara era um herói de guerra, atuou na Primeira Guerra Mundial, era muito respeitado dentro da França e o armistício que oficializou o fim dos confrontos na França foi assinado perto de Compiègne, no mesmo vagão de trem, onde foi assinado aquele armistício em 1918. Dá pra ver que os caras não guardavam rancor, né? Houve quem dissesse também que os franceses tinham que se aliar a quem fosse vencer a guerra, e na época os caras acharam que quem ganharia seria os nazistas, mas primeiramente a ideia dos maiores políticos franceses da época era fugir com o governo por norte da África, provavelmente pra Argélia, e continuar a luta lá, mas não se chegava num consenso do que fazer e o primeiro ministro Paul Reynaud se demitiu quando foi decidido que a luta iria parar. O presidente Alberto Lebrun aceitou essa demissão e nomeou o vice-primeiro ministro Felipe Petain agora pra ocupar o cargo que estava vago. No mesmo ano, a Assembleia Nacional aprovou uma concessão que dava plenos poderes pro Petain e a república foi abolida, decisões muito incentivadas por Pierre Laval, um apoiador do Petain. Claro, nem todo mundo concordava com isso. Houve deputados da oposição que não queriam o fim da república e a concessão de tamanho poder pro Petain, mas o número de deputados que apoiaram essas ideias era muito mais numeroso. Era defendido que uma nova constituição fosse feita, mas ela nunca foi pro papel de fato, fazendo com que o governo do Petain fosse o governo provisório durante toda a sua vigência. O Estado se tornou mais centralizado, os meios de comunicação foram controlados, passando a transmitir principalmente mensagens contra os judeus e contra o comunismo, e como acontece em governos fascistas, o culto à imagem do Petain foi frequente. Ele governava a França Vichy, que leva esse nome porque o governo do país ficou sediado na cidade de Vichy, mas isso não representava todo o território da França. O território francês foi dividido em duas partes, uma ocupada e outra não ocupada, e essa não ocupada é que era a França Vichy, onde se prometeu a manutenção das instituições. Continuaria sendo a França independente e com um governo próprio, mas na prática era um baita de um estado fantoche da Alemanha. Como a Itália deu uma poesia na invasão à França, um pedacinho do leste do país foi deixado pelos italianos, mas não era grande coisa não. Os italianos, apesar de fazerem parte do eixo, não conseguiram brilhar tanto assim. E se tu quiser saber mais sobre a atuação da Itália na Segunda Guerra Mundial, o vídeo exclusivo pra vogalobers de carteirinha dessa semana é justamente sobre isso, a vergonhosa atuação italiana. Vira membro, assina esse plano e tu vai ter acesso a esse e vários outros vídeos maneiros que já tem por lá. Apesar do território dividido, algumas normas valeram pra toda a França. O litoral atlântico inteiro ficou na parte ocupada, os custos da ocupação eram de responsabilidade da França, os civis foram proibidos de terem armas de fogo e era proibido que os franceses deixassem o país nessa época. O lema do país, que era Liberdade, Igualdade e Fraternidade, foi trocado pra Trabalho, Família e Pátria, e relações diplomáticas foram cortadas com o Reino Unido, mas teve um evento que colaborou pra isso. Em 1940, em meia operação catapulta, teve uma batalha naval entre britânicos e franceses na costa da Argélia, onde mais de mil soldados franceses morreram e o encouraçado dos caras foi afundado. Os britânicos alegaram que temiam que os navios de guerra franceses fossem usados pelos nazistas em algum momento, do que os franceses já tinham dito que não aconteceria, porque nada no tratado com os alemães falava sobre eles cederem à frota francesa, mas mesmo assim, os britânicos julgaram prudente não arriscar e atacaram a frota daquele que era talvez seu principal aliado. Claro, os britânicos tentaram convencer os franceses a entregar sua frota sem ataque nenhum, mas os caras não quiseram. E depois disso, o ataque rolou e ele foi um revés na relação entre os dois países. Muitos franceses viram os britânicos agora como traidores, que o negócio era assaliar os nazistas mesmo, mas o primeiro ministro britânico Winston Churchill disse que o armistício de 22 de junho é que era uma traição porque os franceses buscaram uma paz de maneira individual, coisa que os britânicos e franceses já tinham acordado que não era pra fazer. E tu pode estar se perguntando por que a Alemanha não tomou a França inteira através de ocupar a sua região norte, visto que a região sul era livre, e Hitler justificou essa decisão de não fazer isso porque julgou mais prudente manter parte da França como sua aliada. Veja bem, os franceses ainda tinham uma grande frota naval que os alemães não estavam dispostos a enfrentar. Os caras tinham que gastar seu esforço de guerra em outros lugares também, e além disso, se as pessoas que viviam nas colônias francesas na Ásia e na África resolvessem entrar na guerra, Hitler temia que os movimentos de resistência ficassem muito poderosos. O cara preferiu deixar as colônias francesas pros franceses e ocupar só a parte norte, deixando pros franceses a parte sul. A gente coloca isso entre aspas porque a França Vichy nunca foi de fato livre, serviu como um estado fantoche e a partir de 1942 ela também passou a ser um território ocupado. Com a invasão do país, Paris foi tomada por oficiais nazistas e até o próprio Hitler teve por lá. Uma das fotos mais famosas da guerra é essa aqui, onde ele aparece entre dois oficiais com a torre Eiffel de fundo. Os caras do lado dele são dois arquitetos, Albert Speer e Arnold Brecher, que estavam lá pra que pudessem observar lugares famosos e pensar em planos de reconstrução e embelezamento da cidade pra deixar ela com uma carinha de nazismo. Foi feito um acordo de câmbio entre o Franco e o Marco Alemão, as moedas da França e da Alemanha na época, colocando uma equivalência nas duas de 20 pra 1. Um toque de recolher proibia atividades da meia noite até às 6 da manhã e todos os franceses precisavam carregar um cartão de identificação a todo momento. Boa parte da produção de alimentos no país ia pra máquina de guerra nazista, que precisava alimentar seus soldados, o que diminuiu a circulação de alimentos dentro da França. Com isso, se criou um mercado negro, onde quem tinha acesso a itens básicos vendia eles por um preço bem alto, ou então aceitava itens de luxo como moedas de troca. Claro, caso fossem pegos, era execução na certa. Muita gente fugiu das zonas urbanas pras zonas rurais, e estima-se que a população de Paris caiu de 3 milhões pra 800 mil. Milhares de trabalhadores franceses foram enviados pra trabalhar na agricultura e em indústrias na Alemanha, visto que boa parte da força do trabalho alemã estava empenhada na guerra. O Serviço de Trabalho Obrigatório, conhecido como OSTO, exigia que os franceses fizessem esse tipo de trabalho, e o cara responsável por capturar e enviar esses franceses pra Alemanha foi o Fritz Sahlkel, que mais tarde viria a ser condenado à morte no tribunal de Nuremberg, por trabalhar em nome da escravidão durante a guerra. Dizem que antes de morrer, ele falou que sua sentença era injusta e que ele sempre se disse inocente. Os soldados franceses que foram capturados foram enviados pra campos de concentração e de trabalhos forçados. Opositores políticos, comunistas e judeus eram presos sumariamente. As mulheres tinham medo constante de serem estupradas e era comum ouvir de sobreviventes que aquele tinha sido um período de humilhações e sofrimento. Contudo, houve quem apoiasse o governo, que achasse que essa perseguição era justa e que, finalmente, a França voltaria aos seus tempos de glória, tal como prometem os governos fascistas. Houve franceses que colaboraram com o nazismo na França, como é o caso do Paul Touvié, que se juntou à milícia paramilitar e reuniu os judeus que seriam enviados pra campos de concentração e de extermínio. Com o fim da guerra, ele passou anos se escondendo e outro nazista famoso que atuou na França foi o Klaus Barbie, o açougueiro de Lyon, e entre suas vítimas estava Mark Bloch, um dos maiores historiadores de todos os tempos, autor de A Sociedade Feudal e Apologia da História, duas das obras mais importantes para o estudo da história. O Bloch fez parte da resistência e foi capturado em 1944, pouco antes da libertação francesa. O Barbie conseguiu fugir aqui pra América do Sul no fim da guerra e caso tu queira ver um vídeo falando sobre os nazistas que conseguiram fugir e foram perseguidos mundo afora, como o Barbie e o Touvié, a gente tem dois vídeos aqui no canal, não é só tu conferir aqui no card de depois. Touvié por muitos anos foi acobertado por organizações religiosas, e pode parecer estranho que religiosos ajudaram um colaboracionista do nazismo, mas alguns católicos fizeram parte de organizações conservadoras que visavam a perseguição a quem eles não consideravam franceses de verdade. As pessoas eram questionadas a respeito de onde o pai delas tinha nascido pra saber se a pessoa era de fato um francês ou não. Em determinado momento, os judeus na França, ou qualquer pessoa que era descendente de judeus, foram proibidos de gerenciar negócios, ocupar cargos públicos em empresas que tinham qualquer ligação com o governo, mas os franceses também não ficaram de braços cruzados vendo tudo isso acontecer. A resistência francesa cresceu e muitos grupos se organizavam nas zonas rurais, onde era mais difícil pra polícia alemã e grupos paramilitares colaboracionistas fazerem suas buscas. E também era um bom lugar pra ser um esconderijo. Participar da resistência era uma atividade perigosa. Ataques usando táticas de guerrilha eram feitos e operações de sabotagem contra trens que levavam suplementos pra Alemanha foram colocadas em prática. Tinha também quem publicava jornais, panfletos ou qualquer outro tipo de propaganda antifascista, mas quando os autores eram pegos, eram presos e também podiam ser mortos. Se um membro da resistência fosse pego, até a família dessa pessoa podia ser executada. A SSA Gestapo fizeram buscas em zonas rurais e massacraram vilas inteiras atrás de membros da resistência, e pessoas que se suspeitavam a ter ligações com esses grupos eram torturadas. O grande líder dessa resistência foi o militar Charles de Gaulle, que já tinha enfrentado os alemães durante a invasão da França, mas fugiu pro Reino Unido ainda em 1940, onde foi reconhecido como o líder da França livre. Lá, ele deu o famoso apelo de 18 de junho, onde através da rádio, em Londres, convocou os franceses a continuarem a luta, dizendo que a esperança não devia desaparecer e que a derrota não era definitiva. Esse discurso foi transmitido na França e é considerado o nascimento da resistência francesa. O problema é que a resistência não era unificada, tinham grupos comunistas, democratas cristãos, judeus, anarquistas e outros que não compactuavam com essas ideologias ou religiões, mas que viam Charles de Gaulle como um símbolo de esperança. Outro membro importante foi Henri Giroux, um general que já tinha sido capturado pelos nazistas e teve a manha de fugir e comandou tropas francesas no norte da África, mas como haviam divergências até entre ele e o de Gaulle, sucessos do cara foram ofuscados e ele não se manteve como liderança até o fim da guerra. Combates intensos aconteceram no norte da África, a França livre chegou a ser administrada da Argélia e um dos principais eventos da guerra aconteceu lá, a Conferência de Casa Blanca, onde importantes lideranças aliadas se encontraram no Marrocos. Entre os participantes da conferência estavam Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Charles de Gaulle e Henri Giroux. O ponto de virada aconteceu em 1944, quando os aliados chegaram no litoral da França e deram início ao processo de libertação. Essa chegada não foi tranquila, foi montada a maior operação aeronaval da história, a Operação Overlord, e tu já deve ter ouvido falar no dia D. 6 de junho de 1944, quando os aliados chegaram na Normandia. Em agosto, o metrô de Paris parou de funcionar, a polícia entrou em greve, as rádios suspenderam suas transmissões e, no dia 19, o Comitê da Libertação de Paris conclamou a população a se rebelar. Os jornais e prédios administrativos da cidade foram tomados, combates de rua aconteceram e franceses e americanos, enfim, libertaram Paris. Hitler deu ordens para destruir a cidade antes da retirada alemã, mas essas ordens não foram cumpridas. Charles de Gaulle chegou em Paris no dia 25 de agosto e fez um discurso na frente da prefeitura lembrando do sofrimento do povo parisiense e, no dia seguinte, durante uma parada militar que saiu do Arco do Triunfo, seguiu a Champs-Élysées e foi para a Catedral de Notre-Dame, o cara foi ovacionado pela população. Importante lembrar que não foram só invasões pelo Atlântico que foram feitas não, pelo sul da França, no Mediterrâneo também, e com a chegada dos aliados, os franceses viram que tinham chance de vitória e começaram a se engajar mais na luta, se aliando a grupos de resistência e pegando em armas pra seguir com o combate. Foram mais de 4 anos de ocupação e com a libertação, um governo provisório foi estabelecido, reestabelecendo a República Francesa. Perseguições dos colaboracionistas foram feitas e vários deles foram julgados e executados, alguns executados sem julgamento mesmo. Philippe Petain, que tinha fugido da França, voltou pro país voluntariamente pra ser julgado por traição e foi sentenciado à morte, mas como já estava velhinho e tinha ainda aquele respeito por ter sido importante na Primeira Guerra, deixaram só com a prisão perpétua mesmo. Ele morreu em 1951, aos 95 anos de idade, preso em uma ilha na costa do Atlético. Outros franceses julgados disseram que fizeram o que fizeram porque seguiam ordens, que não tinham como ir contra as vontades dos nazistas, mas foram julgados e condenados mesmo assim. Charles de Gaulle veio a ser presidente e se tornou talvez a figura mais lembrada da política francesa no século 20. Ainda levaria mais um ano pra guerra terminar, o Japão ainda resistia no Pacífico e os soviéticos ainda não tinham chegado em Berlim, mas a Batalha de Berlim já é um assunto pra outro vídeo. O vídeo de hoje foi escolhido pelos membros do canal em uma enquete exclusiva, então caso tu queira participar dessas enquetes, vira membro do canal aí, além de tu ajudar o Vogalizana a continuar existindo, teu nome vai aparecer aqui nos agradecimentos, vais ter acesso a emojis exclusivos e se tu assinar o programa de carteirinha, vais ter acesso a vídeos exclusivos, que estão ali só pra esses membros, e entre esses vídeos aí tem o Danificação Alemã e vários outros que são muito roideira. Segue a gente nas outras redes sociais também, a gente posta vídeos no Tik Tok pra quem é jovem de corpo ou espírito, postamos algumas threads no Threads e no Twitter temos material diário e no Instagram também. Se quiser participar ainda mais da nossa vida, ouve o nosso podcast onde eu e o Marco vamos conversar sobre notícias do Brasil e do mundo, responder os comentários feitos aqui nos vídeos. É só procurar pro podcast do Vogalizana que tu vai achar. Gosto de vocês e quero mandar um pix, porra, manda, desse jeito tu ajuda a gente a manter o nosso projeto de pé, toda ajuda é bem-vinda, a chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. Fica com o Vogalizana, confere aqui esse vídeo sobre a evacuação em Dunkerque ou então esse aqui sobre os melhores filmes da Segunda Guerra Mundial. um beijo e vamos lá.